Através do seu porta-voz José Manteigas, Arnamo divulgou esta terça-feira a lista dos seus candidatos para o cargo de governadores provínciais e para as próximas eleições de 9 de outubro. Dos nomes sonantes está a confirmação de Emanuel de Araújo, atual idil da cidade de Kilimani, capital provincial da Zambésia, António Muxenga para a província de Maputo e André Madzbiri e para a província de Sofala. Província de Niaça. Temos como cabeça de lista Orlando José Leite e Sousa. Dois. Província de Cabo Delgado. Ângela Maria Eduardo. Três. Província de Nampula. Abiba Abá Linha. Província da Zambésia. Manuel António Alculete Lopes de Araújo. Província de Manica. Simon Mohambe Macuiana. Província de Sofala. André Joaquim Madjibir. Província de Tete. Elvino Ferrão. Província de Inhambai. João Paulo Inácio Rego. Província de Gaza. Félix Felisberto Tivan. Província de Maputo. António Pedro Muxanga. Em caso de vitória. Estes são os concidadãos que irão implementar o nosso manifesto eleitoral. Cujo objetivo fundamental e primordial é promover o bem-estar social e o desenvolvimento econômico. Na ocasião, a perdiz acusou o presidente da República, Filipe Nunes, pelo uso dos meios do Estado e para promover a imagem do candidato da Frelimo para as eleições presidenciais, Daniel Chapo. Aproveitamos esta ocasião para manifestar o nosso repúdio ao uso abusivo dos meios públicos para fins político-partidários e exigido do presidente da República para abster-se destas práticas que põem em causa a harmonia social e a convivência plural. Arnamo é o segundo partido com assento no Parlamento depois do movimento democrático de Moçambique a apresentar oficialmente e publicamente os seus cabeças de listas de candidatos e para governadores províncias. Obrigado.